Música Vai, anda logo, vai pra casa, menina Se não eu conto, menina, pra guiomar, guiomar Vai, é melhor deixar de moda, menina Você é muito menina, pra namorar Então vai, então vai, então vai Vai, anda logo, vai pra casa, menina Se não eu conto, menina, pra guiomar, guiomar Vai, é melhor deixar de moda, menina Você é muito menina, pra namorar Namorado de hoje em dia, só quer saber de aventura Só quer saber de loucura Só quer saber de brincar Oi, namorado de hoje em dia Só quer saber de promessa Só quer saber de ter pressa Não quer saber de casar Então anda logo, menina Vai, anda logo, vai pra casa, menina Se não eu conto, menina, pra guiomar, guiomar Vai, vai, é melhor deixar de moda, menina Você é muito menina, pra namorar Preste atenção, ou só vem o conselho que eu vou dar Não é tempo de se apaixonar Preste atenção, ou só vem o conselho que eu vou dar Não é tempo de se apaixonar Esse mundo ainda tem muito pra te ensinar Preste atenção, ou só vem o conselho que eu vou dar Não é tempo de se apaixonar Oi, mas vai se criar, menina Vai, anda logo, vai pra casa, menina Se não eu conto, menina, pra guiomar, guiomar Vai, é melhor deixar de moda, menina Você é muito menina, pra namorar Namorado de hoje em dia Só quer saber de aventura Só quer saber de loucura Só quer saber de brincar Oi, namorado de hoje em dia Só quer saber de promessa Só quer saber de ter pressa Não quer saber de casar Então vai, vamos lá, vai, então vai Vai, anda logo, vai pra casa, menina Se não eu conto, menina, pra guiomar Sua mãe Vai, é melhor deixar de moda, menina Você é muito menina, pra namorar Vamos lá Preste atenção, ou só vem o conselho que eu vou dar Não é tempo de se apaixonar Bebe o livro e vai estudar, menina Preste atenção, ou só vem o conselho que eu vou dar Não é tempo de se apaixonar Esse mundo ainda tem muito pra te ensinar Preste atenção, ou só vem o conselho que eu vou dar Não é tempo de se apaixonar Então vai se criar, menina Vai, anda logo, vai pra casa, menina Se não eu conto, menina, pra guiomar Guiomar Vai, é melhor deixar de moda, menina Você é muito menina, pra namorar Você é muito menina, pra namorar Você é muito menina, pra namorar Quem gostou faz barulho aí! Qual foi a importância Da jovelina Pérola Niga Para a música? Eu acho que, assim A voz, principalmente A voz de pastora Eu acho que, hoje em dia, as cantoras Não tem mais isso Todas tem um refino na voz Um jeito de cantar Mais elitizado e tal E a juvelina, assim como a grande Clementina E eram vozes que a gente Não precisava de microfone Cantava aqui A gente ouvia lá Lá na Praça maior Uma caixa de voz E uma voz Sem muito refino Mas com muita força E com muita energia Com muita negritude Com muita senzala na voz Com muita coisa bonita Eu ouço muita coisa A minha mãe me abre portas A princípio, os contratantes dela Porque tem muita gente que gosta dela E aí me convidava pra poder Cantar aqui, cantar ali E assim, eu ouço cada história Mas é cada história Que quando... Cassiana, eu vi uma coisinha de palavrão Então conta uma aí, então Não pode, não pode Não dá Não dá É verdade a história do Bordeirô? Do Bordeirô Do Bordeirô, é verdade Vocês conhecem a história do Bordeirô? Conta aí pra gente A Bordeirô, você... Me perdoa mesmo, comadre Diz que ela estava fazendo o teatro João Caetano Isso Aí, ela queria pegar o dinheiro Quando saísse do palco, né? Receber e... Antecipado É, normal, né? E lá só se pagava no fim de semana Aí o Albino Poxa, mas eu não posso pagar isso Mas tudo bem Eu vou te adiantar agora aqui E sexta-feira eu boto no teu Bordeirô Ela, no meu Bordeirô ninguém bota Nem meu marido bota no meu Bordeirô Como é que tu vai botar? Oh, pensou me amargar Oh, palma da mão Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu risar Oh, a noite inteira Pra me banhar Pra me banhar Oh, pensou me amargar Oh, palma da mão Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu risar Oh, a noite inteira Pra me banhar Pra me banhar Arrindo É Me querendo Me querendo fez pedido Pro meu santo É Sem saber me dentro do sol Do mesmo manto Onde eu me deitei Vai E pra achar um globo E dediquei É Eu sempre me preocupei Com o meu destino É Trago no sorriso aberto Desatino Do bem da paixão Pra iludir Meu coração Oh, oh, oh Mas não me aberta Oh, oh Mas vou me banhar Vou me banhar Vou me domiar Na cachoeira Não valeu risar Oh, oh A noite inteira Pra me banhar Pra me banhar É Dentro do meu sentimento Sou maneira Só me entrego A paixão Verdadeira Oh, oh Verdadeira Verdadeira Oh, oh Perdão Me amar Oh, oh A poubeira Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu risar Oh, oh A noite inteira Pra me banhar Pra me banhar É Me querendo fez pedido Pro meu santo É Sem saber Me despoçou No mesmo manto Me deitei Ali no cruz E pra chão Ou me dediquei É Eu sempre me preocupei Com meu destino É Tava num sorriso aberto Desatino Que vem da paixão Pra iludir Meu coração Oh, oh Pessoa Eu me amar Oh, oh Marco a bobeira Vou me banhar Vou me jogar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu risar Oh, oh A noite inteira Pra me banhar Pra ficar bonito Vai ficar bonito Versão, versão, versão Versão, versão, versão Versão, versão Versão, versão Oh, oh Oh, oh A noite inteira Pra me banhar Pra me banhar Oh, oh Perdão Minha barra Oh, oh Marco a bobeira Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu risar Não valeu risar Oh, oh A noite inteira Pra me banhar Pra me banhar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh A noite inteira Não valeu risar Não valeu risar Não valeu risar Uma negona de madureira No subúrbio Apesar dela ter nascido em Botafogo Exatamente É dona de casa e tal É dona de casa Foi empregada doméstica Foi empregada Foi empregada Sim, sim Longe das academias Exatamente Longe da estética De uma cantora Pavona 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 Feirinha da Pavona Então, pé no chão mesmo Então, ela chegou com tudo Ela meteu o pé na porta Como se diz, né? Era muito engraçado A gente Onde ela chegava Não tinha jeito, né? Às vezes as pessoas Olhavam assim Olha Olha Dessa negona aí Mas quando ela Abria a boca E começava a cantar Não tinha quem segurasse Ela foi uma divisora de águas Para as mulheres No mundo do samba? Eu acho que antes, né? Vem de dona De Clementina Vem da Clementina É Dona Ibone E Dona Ibone Com a voz mais gostosa Ela é da escola da Clementina É Da Clementina Eu acredito que sim Mas é difícil ter umas cantoras com esse timbre Verdade Com essa força, né? Com essa energia Eu acho que não tem mais não Sem dúvida nenhuma Uma grande cantora e única A negra foi marcada É Todo mundo lembra daquela voz Um pouco anasalada Forte Deixa com mesmo Deixa com mesmo É Que muita gente quer Que tentou até ir na praia dela Algumas pessoas cantando partido Mas é O talento dela É muito difícil Ela foi marcada Ela foi marcada Ela foi marcada Você já está com o nome na praça Quando você passa Todo mundo rir Mas você só quer beber E beber até cair Mas você só quer beber E beber até cair Eu disse Menina Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu Você bebeu Bebeu Demais Lá na vendinha do Chico Eu vi o Chico Que você amou Cantou tem garrafa Bebendo no vinho Depois para o domingo Estava assim Mas você pensei Bebeu E bebeu Se acabou Que mandou vencer Bebeu Bebendo seada Eu disse Menina Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu Bebeu Simbora Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu 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 Versinho Sai daqui de Madureira Para ir beber no praje Menina Você bebeu Bebeu Demais Tem apenas Vinte anos Mas parece muito mais Menina Você bebeu Bebeu Demais Tá perdendo A beleza Tá perdendo Seu cartaz Menina Você bebeu Bebeu Demais Sempre toma Mais de uma Mais de uma Uma só Não satisfaz Menina Você bebeu Bebeu Viu Tá bebendo Água ardente Qualquer de água Menina Menina Você bebeu Bebeu Simbora Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu Bebeu Eu disse Menina Menina Você bebeu Demais Menina Você bebeu Bebeu Demais Menina Você bebeu Bebeu Demais Menina Olha ele aí